Enquanto isso, no Twitter Mano, eu tô cansado da internet ficar reclamando de coisas sem sentido É tão óbvio, aí vem A Terra é redonda, vai dormir? É claro que ela é plana E nada que vocês me disserem vai me fazer mudar de ideia Existe muitos jeitos de ver a Terra no Space Você pode fazer um balão com câmera Ou ver um vídeo desse balão no YouTube Mano, na verdade isso daí é muito simples Toda vez que alguém vai tirar uma foto dela Ela simplesmente não quer que sua barriguinha fina apareça Então ela fica de frente pra todo mundo pra ficar redondinha Se ela fosse plana A água ia sair pelos cantos E íamos todos morrer de sede Oh Clarbe, isso daí é tão simples A água ela cai pro espaço E ela morre, porque não tem como viver no espaço Então ela vira um fantasma, que a gente chama de nuvem Aí com muita saudade, ela volta pra Terra Pra ver seus velhos amigos água E lembrando dos velhos momentos que eles passavam juntos Ela começa a chorar, ai tadinha Aí com todas essas lágrimas A água volta pra Terra, e então nasce os bebês água Isso a professora de Biologia não te ensinou, né? Estamos todos no Brasil e andamos normalmente Então explica porque os filhos estão de cabeça pra baixo Como a Terra vai ser plana, se reza a lenda que o Japão é embaixo do chão Mano, mano, agora vocês tem que entender Os asiáticos, eles são tão incríveis Que eles conseguem ficar pendurados de ponta cabeça Não só isso, por eles viverem embaixo da Terra E não ter tanta luz Eles começaram a usar mais audição do que os olhos E é por isso que eles tem os olhos meio fechados Ah, como que a Terra é plana, se quando eu vou procurar fósseis não cai no espaço? E você vai Mas se você não for tão bom como os japoneses, você vai cair pro espaço A Terra não pode ser plana Porque se o carro ou o barco ir reto, ele vai cair pro fora do planeta? Sim, eles caem no espaço, mas os japoneses são tão bons e tão bons de coração Que no final eles acabam sempre ajudando a gente E não só isso, eles grudam o nosso barco na água pra gente continuar a nossa viagem Entendeu? Ô mano, se a Terra é plana, como a noite existe? Mano, Magno, todo mundo faz essa pergunta Desde o começo dos tempos, existe uma batalha milenar entre o Sol e a Lua Todo dia, um vence e o outro perde E ele fica descansando lá até se recuperar E quando ele se recupera, o outro ainda tá cansado Aí ele derrota ele e ele toma o lugar E é assim que fica trocando entre o Sol e a Lua, entendeu? Se a Terra fosse plana, os gatos iam empurrar tudo para as bordas Cara, e se eu te contar que eles quase conseguiram isso Eles tinham um plano de derrubar tudo da Terra e destruir o mundo Só que aí os egípcios fizeram um acordo com eles E o trato foi eles serem condecorados deuses pra não destruir o mundo Os egípcios salvaram a gente, cara Se a Terra fosse plana, ela se pareceria com uma pizza E eu já tentei provar e acredite, não tem gosto de pizza Mas ela foi uma pizza feita pelo Deus Tartaruga E a parte que você comeu, infelizmente, deve ser a crosta queimada Ou algo do tipo Na verdade, a parte da Terra mais gostosa É uma marrom chamada chocolate Eu acho que você deveria experimentar A Terra é redonda porque... Porque sim Só isso mesmo Meu Deus, você tem razão Caraca! A Terra é redonda Caramba, Iago! Não esqueçam de seguir ele no Twitter para participar de vídeos assim Adeus! Marrom ha chaos! Não esqueçam de seguir ainda E aí Tchau, tchau.